Alô, confraria! Obrigado por estar conosco novamente, obrigado por ter clicado nesse vídeo. Fica por aí que temos um relógio muito, muito legal hoje aqui de uma marca que também ainda não tínhamos falado, apesar de ser uma marca super famosa, uma manufatura que tem história e que está entre os nomes do alto luxo no mundo inteiro. Tudo bem, César? Bem, Caco. Mais uma vez, prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Como é que estamos aí hoje? O que temos para mostrar? Nós temos aqui um Mont Blanc, uma peça muito especial. Vamos falar de um modelo mais social de relógio hoje, relógio Mont Blanc, depois da vinheta. Olha só, um relógio simples, um relógio absolutamente legível, né? Clean, visual bacana do mostrador. É o estilão dos modelos sociais da Mont Blanc, né, César? É um relógio excelente pra você usar com traje social, né? Ele é bem fino, bem elegível, é um modelo clássico, né, com ponteiro azulado. Muito elemento bacana. Qual é o calibre dessa peça? Ele é um calibre Mont Blanc, né, MB 24.17, que é a versão Mont Blanc pra um mecanismo selita, que por sua vez é uma, né, vamos dizer assim, uma... muito parecido com o ETA 28-24. Que é um trator, né, uma máquina muito robusta, muito difundida na indústria, né? Um mecanismo que não dá problema. Relógio com lente em cristal de safira, o mecanismo dele é automático, tem uma reserva de marcha aí de aproximadamente 38 horas. Colendário Cambio Rápido, 26 rubias. Essa pulseira dele é um caso à parte também, né? Pulseira Crocodilo, feita em Florença, na Itália. É, Mont Blanc produz as pulseiras, né, e outros itens de couro também da marca, né, em Florença, numa peleteria própria, né, que chama. Então, são itens de extrema qualidade. Você chegou a visitar essa peleteria da Mont Blanc? Não, só visitei a fábrica de um fator de relógios mesmo, né, tanto a Mont Blanc como a Minerva, em Vé de Rê, mas não pude visitar ainda a peleteria. Um belo relógio, modelo mais clássico, modelo bem social, vai numa festa, tem uma ocasião diferenciada, uma formatura, um casamento. A gente tem aqui a coroa, né, com a famosa representação, o logo Mont Blanc, né, com a representação do pico Mont Blanc. Uma coroa, que muita gente chama de coroa cebola, de formato, né, uma manipulação bem fácil, ela é ranhurada, bem grande, bem fácil de operar. Olha, o valor de mercado, e eu sempre falo, né, que a gente não vende relógios, tá? Esse, inclusive, é uma peça seminosa. O valor de mercado desse relógio, ontem, eu dei uma pesquisada, aqui no Brasil, tá saindo em torno de R$19.000 a R$20.000. Eu encontrei aqui numa joalheria de Curitiba por R$16.000, na Bergson. Vou fazer propaganda de graça aqui, ó, sem problema nenhum. Se você tem interesse num relógio desse, o lugar mais barato que eu achei foi na Bergson, que é, coincidentemente, uma joalheria aqui de Curitiba, a maior joalheria da nossa cidade. Existente água a 50 metros, né, não é um relógio esportivo, não serve para mergulhar, não serve para tomar banho, é um relógio para uso social mesmo. Fica bem embaixo de uma camisa, né, de um punho, de uma botadora, né. Modelo Star Legacy. Que é uma linha inspirada, né, de uma inspiração bem clássica, né, em relógio de bolsa da Minerva, começo do século XX, final do século XIX. É, ele lembra bem, né, os relógios de bolsa, especialmente aqueles modelos que tinham, como tem nesse mostrador aí, os algarismos arábicos. Você tem ali o ponteiro de segundos, né, com contrapeso com a estrela en blanc, bem interessante. E a estrela en blanc também está presente no mostrador, né. Sai dela ali ondas, né, do contorno da estrelinha ali no... É, ali a estrelinha entre o... A parte do meio... A indicação de data, né, entre o calendário e o centro. É, logo acima do calendário. Então ali partem os raios, né, da estrela. Bacana. Para quem curte um relógio mais social, a Montblanc sempre... Eu prefiro o modelo Meisterstuck da Montblanc. Sempre foi um relógio que eu gostei. Desde do início, desde que eu comecei a trabalhar com o relógio, já era um modelo que eu gostava muito. Bem clássico, né? Muito clássico. Acho mais bonito do que esse, mas eu gosto desse também. Às vezes o relógio, ele é... A beleza dele está na simplicidade, né. Não tem grandes complicações aí. Tirando o calendário, né, você não tem nada demais. Não tem fase da lua, cronógrafo, aquela coisa toda, aquele visual muito rebuscado. Pelo contrário, é a simplicidade dele que chama a atenção. É, aqui tem os numerais de Loubreguet, tem ponteiros azulados, né, de horas e minutos. Pode ver bem... De acordo com a incidência da luz, né, os tons de azul, né, que assume o ponteiro. E vale lembrar que a Mont Blanc é uma marca muito tradicional, centenária, né, fábrica. Produção de canetas desde 1906, mas em relogioaria iniciou em 97, né. Então... Também é jovem, né, na questão de relógios. Tem menos de 30 anos, né, de produção de relógios, mas já tem uma reputação muito destacada, né, na relogioaria. Ainda mais depois que absorveu a Minerva, né, que é uma manufatura, uma venerável manufatura, né. Eles fizeram um grande investimento exatamente para subir de padrão, né, para passar para um próximo patamar quando eles adquiriram a Minerva. Então, hoje a Mont Blanc tem a Mont Blanc Montre, que fica em Le Locre, onde são produzidos os relógios clássicos do Mont Blanc. E a manufatura Minerva, onde são, em geral, os mecanismos mais complicados, né, em Villeret. Tá aí, mais uma peça interessante, mais um vídeo da confraria do relógio para você. César, quer acrescentar algo mais nesse relógio? É, eu poderia acrescentar, né, que é um relógio perfeito, assim, né, para quem quer um relógio para uma ocasião mais social. Não adianta você comprar e achar que você vai poder ralar com ele e praticar esportes, né, é para uso social mesmo, né. É, não é um relógio para o dia a dia, a não ser que você, vamos dizer, você trabalha lá de terno e gravata, é um advogado, você trabalha na área de banco ou vendas. Mas não é aquele relógio que você vai para o clube com ele, né, não é para a praia de jeito nenhum, né. Não é para isso que ele foi feito, não é a proposta, mas um relógio bem interessante. E uma alegria poder falar da Mont Blanc, porque a gente já tem aí mais de 60, quase 70 vídeos no nosso canal, e ainda não tínhamos falado dessa marca aqui. Pelo menos não tivemos nenhum relógio em mãos da Mont Blanc, e agora estamos com esse. Muito obrigado aos nossos colaboradores, aí os nossos fornecedores de relógio, no caso desse Mont Blanc, a JLV e o Joias Relógio aqui de Curitiba. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você está aqui conosco é porque você gostou. E se você gostou, você dá o like aqui embaixo, faz o seu comentário, faça uma crítica se quiser, faça uma sugestão de relógio para a gente ir atrás. Diga se você gostou ou não desse modelo, compartilhe com seus amigos esse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Para nós é muito importante, nós estamos começando, nós não temos nenhuma fonte de renda e nem temos pretensão de ter uma fonte de renda com esse canal. A ideia é falar de relógios, mas nós só vamos fazer isso e continuar fazendo isso se nós tivermos a sua audiência, a sua participação e o canal aos pouquinhos for crescendo. César, muito obrigado pela sua sabedoria aqui e conhecimento na área da relogioaria, como sempre, contribuindo muito aqui para o nosso canal. Eu que agradeço, obrigado também a toda a nossa audiência, nossa fiel audiência. Obrigado ao nosso parceiro Jorge, JLV. Nos vemos no próximo vídeo.